E aí, ó, tamo tudo bem louco, hein? A minha barbeira fez uma navaiada do Jânio ali. E tá muito afavorado, olha lá o jeitão dele. Olha lá o tipão dele, lá. E o Juarez também, tá bem louco da cabeça ali. Vamos destombar o bagulho ali. Eita lá, mundo, velho, tudo bem louco da cabeça. Irá no Jânio. Vamos planejar ali um jeito. Destombar ali agora. Eita, mundo, velho, tudo louco. De um jeito, do outro sai agora. Tudo louco da cabeça. Não vai fazer o nosso ego aí, a minha barbeira. E tem um mundo, velho, de milho ainda pra carregar aí. E eu lá, quer ver que não dá boa, hein? Passado dois, né? Dois. Vamos ver. A barbeira é curta, comprida. Não barbeirei de novo, que agora nós carregamos em mim. Tá tudo levado de ano, o troço. Lá, ó. Aquela hora, ele tombou aqui, ó lá, onde foi de arrasto lá. Até ele ver que tinha tombado. Ó o nó, ficha, aí. Minha arrasta, fora tudo lá pro caixa-prego, lá pra barbeira. Eu acho que tem certeza que ele subiu lá e vai fazer uma reta. Ó o nó, ficha, aí. Não vai fazer nhaca, aí. Eu vou lá, ó. Então, tudo louco. Eu meia, suco, ó, velho, puxando. Tô um bom destomba. É mundo, velho, tudo louco. Tinha virado ali e ia conseguir destombar. Ó o nó, ficha, aí. Ó, a minha barbeira tá muito cabreira ali. Tudo levado a breca, hein. E lá vai nós de novo, carregar tudo de novo, amigo. Tô virado no Guedes, hein. Tudo louco da cabeça.